Agora de Rio Preto a gente vai pra Prudente, porque na maior cidade do Oeste Paulista tem um problemão, mas ó, antigo, hein? Antigo que tá voltando à tona. A presença dos pombos na Praça Monsenhor Sarrion, bem no centro da cidade, a presença deles vai ser debatida na Câmara. Tem uma reunião nessa semana, uma reunião pública pra discutir esse assunto. Repórter Rubens Nakato tá na praça, ao vivo conversa com a gente. Nakato, morei aí, saí de Prudente há quase 5, 6 anos mais ou menos, e já era um problema crônico, né? Teve uma época que eles tentaram reverter, mas pelo visto tudo continua igual. Como é que tá agora? Muita sujeira por aí? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Muita sujeira a situação por aqui, pra falar o português. Claro, Casa Grande, tá feia a situação, viu? Porque a presença dos pombos é muito grande. Então, olha só, o Altair vai mostrar pra gente a sujeira também. As fezes dos pombos, olha só, vão se espalhando por toda a extensão da praça. Olha só esse banco, como é que tá, claro, tá quebrado, não tem nem como usar. Mas olha a quantidade de fezes que já estão impregnadas aqui. E olha, o mau cheiro é muito grande mesmo, viu? A gente passa aqui perto, seja na Avenida Coronel Marcondes, que tá lá do outro lado da onde a gente tá, ou nessa rua aqui pra baixo. A gente sente o cheiro das fezes dos pombos, que é muito grande. E olha só, tem sujeira nessa lixeira aqui também. O Altair vai mostrar. E também fica sujeira nos bancos da praça e também nos pontos de ônibus, nos abrigos dos pontos de ônibus, que são, a gente sabe, aqui nessa região central ali, tem uma movimentação muito grande de pessoas, porque é uma área de ligação dos ônibus que vão pra diversos bairros em toda a cidade. Agora, como você bem disse, Casa Grande, o problema aqui é antigo. O pessoal vem tentando várias alternativas aqui pra resolver essa situação, mas nada de efetivo. É tudo paliativo. Espanta os pombos, daqui a pouco eles estão de volta aqui, muito por conta também das pessoas que dão alimentos pra esses pombos. A prefeitura faz campanhas de orientação pra que as pessoas não alimentem os pombos, mas ainda tem muita gente que é teimosa, né? Acaba dando comida aí pros pombos e eles se aglomeram realmente aqui nessa região central da cidade. Agora, é um problema difícil de resolver também, porque a gente sabe, né? De um lado tem a população que convive com esse ambiente aqui, esse mau cheiro, essa sujeira, e de outro, as leis ambientais que determinam a proteção e preservação das espécies. Bom, enfim, pra mais uma alternativa, mais uma opção aí pra tentar resolver essa situação, é uma reunião pública que vai ser realizada na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal. Foram chamados, né, do Poder Público, a Secretaria de Meio Ambiente, também o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, a OAB, o Ministério Público Estadual, a Diocese de Presidente Prudente, porque a gente sabe que aqui a gente tá na Praça Monsenhor Sarrion, onde tem a Catedral, então a Diocese também foi chamada pra participar aí dessa reunião, né, pra tentar encontrar mais uma solução. Porque, olha, conforme a gente conversou com a Secretaria de Meio Ambiente, este ano já foi realizada uma poda das árvores e, de segunda a sexta-feira, a Secretaria de Meio Ambiente informou também que manda equipes pra cá pra fazer a limpeza e também um caminhão-pipa pra lavar as áreas comuns, né, dos bancos, enfim, também do estacionamento pra tentar tornar o ambiente aqui um pouco mais habitável, vamos dizer assim, né, Casa Grande. Agora vamos ver dessa reunião aí o que que sai dela pra ver se resolve de vez essa situação, Casa Grande. Nossa, exatamente. Consigo me lembrar aqui, rapidamente, aqui, ó, pessoal, já fizeram uma tentativa de colocar, por exemplo, ovos artificiais ali nos ninhos dos pombos pra tentar fazer com que a proliferação dos pombos diminuísse. Foi um dos estudos que foi feito no passado. Chegaram a instalar equipamentos que emitiam a L-ondas sonoras, que acabavam espantando os animais, mas a gente viu que não deu certo. Então, assim, eu já fui carimbado na Cato, mas até cuidado por aí, viu, fazendo reportagem já fiquei sujo porque os pombos carimbam mesmo. Tem muito pombo nessa praça e quando a gente fala quantidade, no fim da tarde, pessoal, é impressionante a quantidade de pombos que vêm. Estão ali em outros pontos da cidade e voltam pra passar a noite nas árvores aí ao redor da igreja. Realmente é impressionante. Só quem conhece Prudente e só quem já foi até essa praça vai entender o que eu tô falando, viu? Realmente é uma quantidade absurda que tá muito difícil controlar. Eu, sinceramente, na Cato, não quero ser pessimista não, viu? Mas não consigo enxergar uma alternativa, uma solução muito rápida pra esse caso, não. Vamos continuar de olho, né? Toda tentativa é bem-vinda pra tentar resolver um problema que, inclusive, é de saúde pública. Obrigado pela participação ao vivo aí em Presidente Prudente, nesse caso dos pombos, dos polêmicos pombos de Prudente. Obrigado por assistir.